Olá pessoal, bom dia, Giripoca da Positiva, estamos aqui na Orla de São Geraldo Araguaia. Hoje acontecerá aí o Ciclotur 2024. A você que nos segue em nossas redes sociais, Giripoca da Positiva, nós estamos por cá, já está quase tudo pronto para dar a largada do terceiro Ciclotur 2024. Uma realização da Secretaria de Turismo do nosso município, Prefeitura Municipal, Doutor Jackson Oliveira, trabalhando por todos. E é isso aí, a você nos acompanhando. Daqui a pouco irá dar a largada, hein? Manda um abração para o nosso amigo Tiago, que é de Marabá, que também está hoje aqui participando do terceiro Ciclotur. E daqui a pouco o pessoal irá dar a largada, saindo daqui da Vila Santa Cruz, com destino a Santa Cruz. É isso aí, pessoal. Vocês que nos seguem em nossas redes sociais, viram Ponta da Positiva. Tem umas paicas arrumadas aqui, viu? Tem muita gente de Marabá participando, toda a região do Pará do Tocatins. Participando lá isso. Participando do terceiro Ciclotur 2024. Já estão se organizando para dar a largada, hein? Essa manhã, sábado, olha o ponto só ali, olha a ponte. Nosso lindo Rio-Araguaia, quase tudo pronto para a largada do terceiro Ciclotur 2024. Nosso prefeito está ali, ó, marcando presença, também irá participar. Olha o tamanho do garoto ali, ó, que irá participar do Ciclotur. Você que está nos assistindo em todo o Brasil, vira em Foca da Positiva, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. O pessoal quer tirar foto ali para o nosso prefeito, o Dr. Jefferson. Bora, tril! Bora, bora, bora! É nóis! É o terceiro Ciclotur 2024. Com a realização da Secretaria de Turismo de São Geraldo Araguaia, Prefeitura Municipal, o prefeito Dr. Jefferson Oliveira, trabalhando por todos. Eles irão sair aqui, estão saindo aqui da Vila de São Geraldo Araguaia e irão até a Vila Santa Cruz. Ô, meu rei! É nóis! Opa! Opa, bora, bora! Vamos dar um abraço aí a todos os amigos que estão participando desse evento, toda a galera de Marabá, o pessoal em Parapé, o pessoal em Canaã, o pessoal de São Geraldo. Vamos dar um abraço ao nosso amigo Tiago, rapaz. Acabei de conhecer ele. O Tiago, que é de Marabá, disse que nos acompanha sempre. E ele em Foca da Positiva. É isso aí! Vamos que vamos, meu povo! Vamos lá, gente! Olha aí! Lito demais! É isso aí, pessoal! Para o terceiro ciclotur 2024, São Geraldo Araguaia. A galera pedalando aqui, subindo agora a ladeira aqui do Macaro Dantas. E ainda irão percorrer aí 40 quilômetros até a Vila Santa Cruz. Eu acho que nem todos vão conseguir chegar lá, hein? Porque é distante. Vai! Está disposto a chegar dali. Bora, bora, secretário! Quebrou a bicicleta quebrou. Estou falando que nem todos vão ver já chegar, dá problema na bicicleta, né? Bora, bora, acelera! É o Tiago, né? Ó, o Jigui Paca da Positiva! Opa! Bora, bora! Acelera aí, meu filho! A bunda aqui com o acelerador aqui, meu filho. É removido! Cabeça, feijão, arroz! Ah, sim, sofrendo! Olha aí, ó! 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 Bora, Zeca! Vai até a Vila! Vamos! Vai! É isso aí! É nosso amigo vereador Zeca! Não está mais comigo que ele! Ele não está andando, não, velho! Boa! Boa!